Tududabará, tutudabá, 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 tutudabá Tududabará, tutudabá, 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 tutudabá Ih, haha, que legal, meu irmão Balança, menina Balança, menina Meu amor Balança, querida Que eu vou Balança, menina Meu amor Balança, querida Que eu vou Nos seus olhos Sempre foram minha vida O seu corpo me fascina Quero ser seu bem querer Amanhã Eu não sei o que vou fazer Lembrarei você, menina Sou vidrado em você Amanhã Eu não sei o que vou fazer Lembrarei você, menina Sou vidrado em você Balança, menina Meu amor Balança, que eu vou Balança, menina Balança, menina Meu amor Balança, querida Que eu vou Os seus olhos Sempre foram minha vida O seu corpo me fascina O seu corpo me fascina Quero ser seu bem querer Amanhã Amanhã Eu não sei o que vou fazer Lembrarei você, menina Sou vidrado em você Sou vidrado em você Amanhã Eu não sei o que vou fazer Lembrarei você, menina Sou vidrado em você Balança, menina Meu amor Meu amor Balança, querida De que eu vou Balança, menina Meu amor Balança, querida De que eu vou Os seus olhos Sempre foram minha vida O seu corpo me fascina Quero ser seu bem querer Amanhã Eu não sei o que vou fazer Lembrarei você, menina Sou vidrado em você Que suíço e gostoso Vamos balançando, rapaziada Em homenagem Todas as mulheres que gostam de balançar É Só suíço, só suíço Balança, menina 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 É muita variedade aí, malandro Não marca bobeira não, hein Se marcar o bicho pega, hein Sussurra no ouvido dela Sussurra, sussurra Vá Quarta, quinta-feira, sexta-feira Vou no samba, vou sambar Tem muita gente vacilando por aí Não sabe nem dançar O samba rock é gostoso de jogar Pra lá e pra cá A hora é essa do tubito de você Venha requebrar O samba rock é 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 o O samba rock é gostoso de jogar pra lá e pra cá A hora é essa do tubito de você, venha requebrar Vem samba, é, vem samba Vem samba, é, vem samba Vem samba, é, vem samba Vem samba, vem samba A mulher ela tá de minissaia, roda sem parar Os homens ficam paqueirando e olhando, chamam pra dançar Fica parado de bobeira no salão, não posso imaginar Essa emulada com seu rebolado, o bicho vai pegar Vem samba, vem samba Vem samba, é, vem samba Vem samba, é, vem samba Vem samba, vem samba Suiga ela Quero ver você Quero ver você samba Quero ver você samba Quero ver você samba Vem samba, é, vem samba Vem samba, é, vem samba Bum, 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 bá, vamos lá Sempre curtindo Ziriquidum, ziriquidum, bumbum, bá, 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 bá E bó, bó, bó da negra É muito importante Porque os homens tem sempre de olho No bó, bó, bó e no bu, bu, bu Da negra Se ela for merecedora Sussurra, sussurra Ela merece Ela merece um samba Ela merece um samba Uma gata, um monumento Um tesouro, um avião Uma flor, uma princesa Um mistério, um furacão Ela merece um samba Ela merece um samba Uma foto na revista Um show de televisão Uma música no rádio Tudo isso é ilusão Ela merece um samba Ela merece um samba Vem descendo a ladeira Eu subi na contramão Quem é ela, quem é ela Que tirou meus pés do chão Ela merece um samba Ela merece um samba Uma gata, um monumento Um tesouro, um avião Uma flor, uma princesa Um mistério, um furacão Uma foto na revista Uma foto na revista Um show de televisão Uma música no rádio Tudo isso é ilusão Ela merece um samba 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 Ela merece o samba Ela merece o samba Ela merece o samba Se inscreva no canal 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 Vem balançar Vem sentir o calor do meu corpo Meu bem Negra manhosa Não maltrato seu nego tentoso assim Vem balançar Vem sentir o calor do meu corpo Meu bem Negra charmosa É carinhosa É muito doce Mas parece um violão O comentário O comentário Não é mole não Ela é paquerada Ela é paquerada Olha aí que bicho Meu bem Negra manhosa Não maltrato seu nego tentoso assim Vem balançar Vem sentir o calor do meu corpo Meu bem Negra manhosa Negra manhosa Toda dengosa Toda dengosa Tem perna grossa Rebola Rebola como ninguém Rebola como ninguém Rebola como ninguém O samba rola Lá no salão Quando vai embora Chama todo mundo Chama todo mundo de bobão Negra manhosa Não maltrato seu nego tentoso assim Vem balançar Vem sentir o calor do meu corpo Meu bem Negra manhosa Não maltrato seu nego tentoso assim Vem balançar Vem sentir o calor do meu corpo Meu bem Vem sentir o calor do meu corpo Meu bem Vem sentir o calor do meu corpo Meu bem Vem sentir o calor do meu corpo Meu bem Vem sentir o calor do meu corpo Meu bem Só swing, só swing, só swing, só swing, é o maior barato. Me joga na cama, me faz cafuné, me faz cosquinha nega Na sola do pé, samba, garrafa, na prateleira Vamos beber a semana inteira Se for praia ninha, pito ou mulata Vamos beber a nossa cachaça Me joga na cama, me faz cafuné, me faz cosquinha nega na sola do pé Samba, garrafa, na prateleira Vamos beber a semana inteira Se for praia ninha, pito ou mulata Vamos beber a nossa cachaça Me joga na cama, me faz cafuné, me faz cosquinha nega na sola do pé Samba, garrafa, na prateleira Vamos beber a semana inteira Se for praia ninha, pito ou mulata Vamos beber a nossa cachaça Vamos beber a nossa cachaça Vamos beber a nossa cachaça Me joga na cama, me faz cafuné, me faz cosquinha nega na sola do pé Samba, garrafa, na prateleira Samba, garrafa, na prateleira Vamos beber a semana inteira Se for praia ninha, pito ou mulata Vamos beber a nossa cachaça Se for praia ninha, pito ou mulata O nego vem, o nego vem, o nego vem Vem beber, que me dá muito carinho Chega na cama, na prateleira Esse samba é gostoso Pra curtir e beber a vontade Mas ao lado Veja na camisa, pito ou mulata Maravilhosa Vem tudo mulher Vem tudo mulher Senão não tem jeito mesmo, sem mulaca não tem outro É E se for praianinha, e se for da Pitumbo E se for praianinha, e se for, se for E se for praianinha, e se for praianinha E baixa meu chaninha totalmente na sua língua do pé Na sua língua do pé É Esse clima aí, esse clima aí Tá legal Esse samba é homenagem a todos que guardam de beber a sua caipirinha Na sua branquinha E a mulata chega chegando E o malandro sai de olho E a mulata E a mulata A mulata Tô por dentro, eu não estou, tem que estar Mete o pau no couro, deixa a moçada zampar Tô por dentro, eu não estou, tem que estar Mete o pau no couro, deixa a moçada zampar Avisei a minha nega, para não me perturbar Quando estou dentro do samba, não adianta me chamar Mas o samba é pra solteiro, mas casado tem que entrar Mete o pau no couro, deixa a moçada zampar Tô por dentro, eu não estou, tem que estar Mete o pau no couro, deixa a moçada zampar Tô por dentro, eu não estou, tem que estar Mete o pau no couro, deixa a moçada zampar Avisei a minha nega, para não me perturbar Quando estou dentro do samba, não adianta me chamar Mas o samba é pra solteiro, mas casado tem que entrar Mete o pau no couro, deixa a moçada zampar Tô por dentro, eu não estou, tem que estar Mete o pau no couro, deixa a moçada zampar Tô por dentro, eu não estou, tem que estar Mete o pau no couro, deixa a moçada zampar Mete o pau no couro, deixa a moçada zampar Mete o pau no couro, deixa a moçada zampar Mete o pau no couro, mete o pau no couro Mete o pau no couro, deixa a moçada zampar Minha companheira foi embora A solidão veio comigo morar Já não tenho mais um lindo sonho Já não há ninguém a me esperar Quando eu me lembro daqueles olhos tristonhos Sinto até vontade de chorar Quando eu me lembro daqueles olhos tristonhos Sinto até vontade de chorar Não me dá mais prazer contemplar o luar Pelo buraco do teto do meu barracão Que já não é mais palácio encantado Hoje eu vivo amagurado Virindo meu coração Até esta vida que eu tanto amo Sinto que já está chegando ao fim O meu barracão de madeira Lá em mangueira Sem ela não é nada para mim O meu barracão de madeira Lá em mangueira Sem ela não é nada para mim Minha companheira foi embora A solidão veio comigo morar Já não tenho mais um lindo sonho Já não há ninguém a me esperar Quando eu me lembro daqueles olhos tristonhos Sinto até vontade de chorar Quando eu me lembro daqueles olhos tristonhos Sinto até vontade de chorar Não me dá mais prazer contemplar o luar Pelo buraco do teto do meu barracão Que já não é mais palácio encantado Hoje eu vivo amagurado Vendo meu coração Até esta vida que eu tanto amo Sinto que já está chegando ao fim O meu barracão de madeira Lá em mangueira Sem ela não é nada para mim O meu barracão de madeira Lá em mangueira Sem ela não é nada para mim O meu barracão de madeira Lá em mangueira Sem ela não é nada para mim O meu barracão de madeira Lá em mangueira Sem ela não é nada para mim É! Ê! Ê! Senta a pau ladinho Senta a pau rapaziada Quero ver esse cavaco chorando É! Ê! 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 Ê Ê! Ê Ê! Ê 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 � Beleza, 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 rapaziada, é isso aí Na badalada da ave maria, Landim, senta a pua Essa pegada aí, Manando, tá certo Na badalada da ave maria, Imploro de joelho em oração E peço a Deus com devoção, Um sincero amor para o meu coração E peço a Deus com devoção, Um sincero amor para o meu coração Ave maria, cheia de graça, Ouvi minha oração Pedindo então a ter um novo amor Para esse sofrer por ave maria Ave maria, cheia de graça, Ouvi minha oração Pedindo então a ter um novo amor Para esse sofrer por uma badalada Na badalada da ave maria, Imploro de joelho em oração E peço a Deus com devoção, Um sincero amor para o meu coração E peço a Deus com devoção, Um sincero amor para o meu coração Ave maria, cheia de graça, Ouvi minha oração Pedindo então a ter um novo amor Para este sofrer por ave maria, Ave maria, cheia de graça, Ouvi minha oração Perdido então a ter um novo amor Para o meu coração Perdido então a ter um novo amor Para este sofrer por Perdido então a ter um novo amor Para este sofrer por Perfeito, 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 perfeito Essa é a lição número 17 do Balm de Show Não esqueça, hein? Quem fica sambando na ponta do pé É Maria José É maçã doçura, é Maria José Ela sai no Império Portela, Mangueira e Salgueira ainda fica no pé Ela gosta de samba e não é só no carnaval Ela samba no bala preta, no camisa verde, no bia punjá É Maria José Quem fica sambando na ponta do pé É Maria José Quem fica sambando na ponta do pé É Maria José Quem fica sambando na ponta do pé É Maria José Ela é independente, ela faz o que ela quer Ela é venta, não venta, nessa nega eu tenho fé Quem fica sambando na onde? É Maria José Ela sai no Império Portela, Mangueira e Salgueira ainda fica no pé Ela gosta de samba e não é só no carnaval Ela samba no bala preta, no camisa verde, no bia punjá É Maria José É Maria José Quem fica sambando na ponta do pé É Maria José Quem fica sambando na ponta do pé É Maria José Quem fica sambando na ponta do pé É Maria José Ela é independente, ela faz o que ela quer Ela é venta, não venta, nessa nega eu tenho fé É Maria José Quem fica sambando na ponta do pé É Maria José Quem fica sambando na ponta do pé É Maria José Quem fica sambando na ponta do pé É Maria José Quem fica sambando na ponta do pé É Maria José Quem fica sambando na ponta do pé É Maria José Quem fica sambando na ponta do pé É Maria José Quem fica sambando na ponta do pé É Maria José Quem fica sambando na ponta do pé É malãe É Maria José Maria José Maria José É nervosa Ela samba demais É Maria José E a malandrage, tá todo mundo desligado nela Porque ela no pé não é fácil, não É Maria Sussan Ela é terrorista no pé É Maria Sussan Quem fica zambando na ponta do pé É Maria Sussan Oba! É Maria Sussan Quem fica zambando na ponta do pé É Maria Sussan Telefone tocou Foi meu grande amor Que me chamou Telefone tocou Telefone tocou Foi meu grande amor Que me chamou Para dizer Que tudo estaria legal Marcando encontro Às nove horas no local Só posso me alegrar Da sua decisão A sua ausência Machucou meu coração Telefone tocou Telefone tocou Oh, foi meu grande amor Que me chamou Telefone tocou Telefone tocou Telefone tocou Oh, foi meu grande amor Que me chamou Para dizer Que tudo estaria legal Marcando encontro Às nove horas no local Só posso me alegrar da sua decisão A sua ausência machucou meu coração Telefone tocou, telefone tocou Telefone tocou Foi meu grande amor que me chamou Telefone tocou, telefone tocou Foi meu grande amor que me chamou Para dizer que tudo estaria legal Marcando encontro às nove horas no local Só posso me alegrar da sua decisão A sua ausência machucou meu coração Telefone tocou, telefone tocou Foi meu grande amor que me chamou Telefone tocou, telefone tocou Foi meu grande amor que me chamou Para dizer que tudo estaria legal Marcando encontro às nove horas no local Só posso me alegrar da sua decisão A sua ausência machucou meu coração Telefone tocou Esse samba Em homenagem à velha guarda de todas as escolas de samba E chegando o tamborim Nem chegando o tamborim Quanto o teleco terra Tamborim, esse som tem que ficar bem redondinho Esta saudade Esta saudade O que eu sinto ainda é que ela, que ela deixou Felicidade É coisa que na minha vida nunca me faltou Tranquilidade Eu tinha, mas é que até isso ela me roubou Com sinceridade Não chamo mais ninguém de amor Com sinceridade Não chamo mais ninguém de amor Para viver desse jeito não quero amar mais ninguém Já que não tenho direito, deixo pra aqueles que tem Não tendo felicidade nem tranquilidade Pra quem quero amor Me deixa com a minha dor Por favor Não tendo felicidade nem tranquilidade Pra quem quero amor Eu tinha, mas é que até isso ela me roubou Com sinceridade Não chamo mais ninguém de amor Com sinceridade Não chamo mais ninguém de amor Para viver desse jeito não quero amar mais ninguém Já que já que não tenho direito, deixo pra aqueles que tem Não chamo mais ninguém Não chamo mais ninguém de amor Não chamo mais ninguém de amor Me deixa, me deixa, me deixa com a minha dor Me deixa, me deixa, me deixa com a minha dor Não há noite linda sem estrela Nem manhã bonita sem o sol A tarde só é triste quando chove A natureza se aborrecer Da chuva só restou saudade Dos lindos sonhos meus Choveu, choveu, choveu A natureza se aborrecer Choveu, choveu, choveu A natureza se aborrecer Não há noite linda sem estrela Nem manhã bonita sem o sol A tarde só é triste quando chove A natureza se aborrecer Da chuva só restou saudade Dos lindos sonhos meus Choveu, choveu, choveu A natureza se aborrecer Choveu, choveu, choveu A natureza se aborrecer Pedi adeus, pedi adeus A natureza se aborrecer A natureza se aborrecer A natureza se aborrecer Pedi adeus, pedi adeus, pedi adeus A natureza se aborrecer Pedi adeus, pedi adeus, pedi adeus Eis a razão Gosto da noite estrelada Foi assim que eu ganhei uma linda namorada Foi assim que eu ganhei uma linda namorada Foi assim que eu ganhei uma linda namorada Não, não, não Eu já não dispenso, não Esta bela feijoada A competir do gilão Comigo Não, não, não Eu já não dispenso, não Esta bela feijoada A competir do gilão E já me convidou Eu não aguento, não Ficar com a barriga Vazia sem comer esse feijão Simbora Não, não, não Eu já não dispenso, não Esta bela feijoada A competir do gilão Simbora Não, não, não Eu já não dispenso, não Esta bela feijoada A competir do gilão E chamo o pagodeiro Que é bom de folgação Para cantar o pagode Que é batido na forma da mão Simbora Não, não, não Eu já não dispenso, não Esta bela feijoada A competir do gilão Simbora Não, não, não Eu já não dispenso, não Esta bela feijoada A competir do gilão E já me confirmou Que tem muita empolgação Vamos cantar muito forte Para afirmar esse refrão Simbora Não, não, não Eu já não dispenso, não Esta bela feijoada A competir do gilão Simbora Não, não, não Eu já não dispenso, não Esta bela feijoada A competir do gilão Mas na hora do pagode Tem batida de limão Tem bisteca Que é o risco E a corpista na mão Simbora Não, não, não Eu já não dispenso, não Esta bela feijoada A competir do gilão Simbora Não, não, não Eu já não dispenso, não Esta bela feijoada A competir do gilão 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 Santo Antônio na linha de Umbanda Santo Antônio na linha de Umbanda É Ogum, é o meu protetor Santo Antônio que é meu padrinho Neste mundo do nosso Senhor Santo Antônio na linha de Umbanda É Ogum, é o meu protetor Santo Antônio que é meu padrinho Neste mundo do nosso Senhor Aruandê, Aruandê, Aruanda Aruandê, Aruandê, Aruanda Aruandê, Aruandê, Aruandê Aruandê, Aruandê, Aruandê O santo que está de rome é Santo Antônio na Umbanda O santo que é meu padrinho é Santo Antônio na Umbanda Aruandê, Aruandê, Aruandê Aruandê, Aruandê, Aruandê Aruandê, Aruandê, Aruandê Aruandê, Aruandê, Aruandê O santo que está de rome é Santo Antônio na linha de Umbanda É Ogum, é o meu protetor Santo Antônio que é meu padrinho Neste mundo do nosso Senhor São Tantônio na linha de banda É o bom, é o meu protetor São Tantônio que é meu padrinho Neste mundo do nosso Senhor Aruandei, Aruandei, Aruanda Aruandei, Aruandei, Aruanda Aruandei, Aruandei, Aruanda Aruandei, Aruandei, Aruanda O santo que tá de ronda É São Tantônio na Aruanda O santo que é meu padrinho É São Tantônio na Aruanda Aruandei, Aruandei, Aruanda Aruandei, Aruandei, Aruanda Aruandei, Aruandei, Aruanda Aruandei, Aruandei, Aruanda Sim, é uma verdade A todos a minha E todos que estão nesse CD Meu amigo Maurício, que é filho de algum Lucas, Kika, Curumi Essa rapaziada todinha da parte dele Todo mundo chegado nesse CD Muita estrela vai brilhar pra você Arruante, arruante, arruanda Arruante, arruante, arruanda Arruante, arruante, arruanda Arruante, arruante, arruanda Sou Tantônio na linha de Umbanda É o cunho, é o meu protetor Sou Tantônio que é meu padrinho Neste mundo do nosso Senhor Sou Tantônio na linha de Umbanda É o cunho, é o meu protetor Sou Tantônio que é meu padrinho Neste mundo do nosso Senhor Arruante, arruante, arruanda Arruante, arruante, arruanda Arruante, arruante, arruanda Arruante, arruanda Música Música Aruandei, Aruandei, Aruandei Santo Antônio na linha de um bar Música 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 Música